É impossível ser Miraculous sem se acostumar com as decepções. Às vezes a gente fica tão empolgado com os spoilers e as teorias que a realidade acaba sendo bem frustrante. Por isso, nesse vídeo preparei mais uma lista cheinha de momentos em que todas as nossas expectativas foram por água abaixo. Então, se tá curioso, continua comigo, pois eu sou a Mia e esse é o meu desenho favorito. Logo que o episódio Kuro Neko foi anunciado, uma das principais teorias era de que a Kyoko, por algum motivo, se tornaria portadora temporária do Miraculous do Gato Preto. O que acabou não acontecendo. Depois disso, saíram os primeiros spoilers e a teoria mais forte era de que o Catwalk seria ninguém menos que o Félix. Provavelmente, Marinette entregaria o anel pro primo problemático por engano. Acreditando estar escolhendo o Adrien como o novo Cat Noir, o Pilantra apenas tinha descoberto a identidade secreta do gatinho e aproveitou pra roubar o Miraculous dele. Mas quando o episódio finalmente saiu, descobrimos que na verdade Cat Walker era o próprio Adrien e tudo não passava de um plano do Plug pra criar uma versão melhorada do Cat Noir. Um super-herói que a Ladybug fosse querer ter por perto o tempo todo. O problema é que todo o esforço que Adrien teve para criar um novo Alter Ego não serviu de nada. Porque já no final do episódio, o Cat Noir está de volta e Ladybug nunca vai saber da verdade porque o gatinho nunca mais vai tocar nesse assunto. Imaginem como seria interessante se o Cat Walker tivesse durado pelo menos alguns episódios. O bastante pra que Adrien aprendesse na prática a ser mais responsável e pra Ladybug ficar de queixo caído com a revelação de que estava se apaixonando pela pessoa que mais rejeita. Falando agora de algo realmente decepcionante, o episódio Gabriel Agreste foi provavelmente o mais aguardado da série. Ele demorou tanto tempo pra ser finalizado que foi um dos últimos lançamentos da temporada, o que serviu ainda mais pra aumentar o hype dos fãs. Parecia que vinha coisa gigante. E eu não sei vocês, mas eu esperava pelo menos um flashback da Emily transformada usando o Miraculous do Pavão e a revelação de alguns segredos do passado da família Greste. Mas como sempre, vamos feitos de trouxa. Porque a única coisa irrelevante que aconteceu foi o Félix confirmando as suspeitas de que o tio é um super-vilão. E o pior é que essa não é a única decepção no quesito revelações bombásticas. Porque de acordo com todos os vazamentos da quinta temporada que já tivemos acesso, posso garantir pra vocês que nunca vamos receber esse tão sonhado episódio explorando o passado de Emily e Gabriel. A origem de Adrien e Félix será contada de uma forma bem simbólica e eu duvido muito que se aprofundem nisso na sexta temporada. Mais um episódio que não prometeu nada e entregou exatamente o que prometeu, foi destruição. Por se tratar do episódio que exploraria o conceito do Miraculous do Gato Preto, muita gente esperava uma evolução de poderes pro bichano. Afinal, desde a primeira temporada, tudo que o anel se mostrou capaz de fazer foi considerar ao portador a habilidade de destruir tudo o que toca. Confesso que esse não me parece um conceito tão fácil de expandir. Mas até o Miraculous da Raposa, que é um dos menos poderosos da caixa, foi melhor explorado, enquanto o gatinho já usou o cataclismo pra quebrar objetos ridiculamente frágeis. Só mesmo pra mostrar alguma utilidade. Já sabemos que em alguns dos novos episódios, uma pessoa seria atingida pelo cataclismo e que havia grandes chances dessa pessoa ser o Gabriel. Mas ninguém imaginava que isso aconteceria tão cedo e num episódio de passagem. Acho que esse momento merecia muito mais drama e poderia acontecer mais lá pro final da temporada. Basicamente, ele só serviu pra tapar um possível furo de roteiro, mostrando o que aconteceria se o vilão exigisse que os Quamers revelassem a identidade secreta da Ladybug. Uma teoria que ganhou força na última temporada foi a de que Alyx, Luka e Alia formariam um time com a Marinette, sendo os primeiros da equipe de portadores a conhecerem a identidade secreta da Ladybug. E por isso, passariam bastante tempo juntos, ajudando a Guardiã nos planos e estratégias pra derrotar o Shadow Moth de uma vez por todas. Mas infelizmente isso nunca aconteceu, desde que Luka descobriu toda a verdade, ele continua fingindo que não sabe de nada. A pobre da Alyx precisou fugir pra outra época, deixando até a família pra trás. E mesmo que já tenha descoberto que a Ladybug é sua colega de turma, dando uma espiada na toca de coelho, não é como se ela fosse aparecer do nada pra uma visita surpresa só pra expressar o choque que foi descobrir isso. E pra piorar, o Sr. Cupdale contou pra todo mundo que a filha é uma super heroína. E por causa disso, talvez ela nunca volte a ficar totalmente segura no presente. Acabou que a tarefa de dar todo o suporte emocional que a Ladybug precisa ficou nas costas de Alya, mas pelo menos ela tem uma ajudinha da resistência. Por fim, vamos falar de algo um tanto quanto polêmico que talvez algumas pessoas discordem, que são os poderes do Miraculous do Pavão. Esse brote se tornou uma das joias mágicas mais importantes da série. O conceito dos senti-monstros foi desenvolvido muito bem, porém há controvérsias, porque ele não é tão criativo quanto parece. Na época em que só conhecíamos os sete Miraculous, as expectativas eram enormes a respeito dos poderes dos Kwamis que ainda não tinham sido revelados. E o do Pavão era o mais misterioso de todos, especialmente porque a portadora dessa joia seria uma vilã aliada do Rock Moth. E como estávamos acostumados, com a exata mesma dinâmica repetitiva de akumatizados, até então Lepaon poderia mudar completamente essa estrutura. Mas infelizmente, o Miraculous do Pavão acabou sendo praticamente uma cópia melhorada do Daboboleta. Repetindo o conceito de usar emoções intensas para dar poderes a um aliado, conseguir se comunicar telepaticamente com ele usando a mesma espécie de símbolo nos olhos, enviando penas carregadas de magia, exatamente como o Monarque faz com as borboletas. A diferença é só que o poder do Pavão não depende de outros seres vivos. Ele mesmo é capaz de criar vida, o que também permite ao portador fazer tudo o que quiser, sem precisar sair do covil. E se você também se frustrou com algumas dessas coisas, já deixa aquele like e comenta outras realidades miraculosas que destruíram suas expectativas. Muito obrigada por assistir até aqui e hasta la vista!